Foi o destino talvez, causador desse sonho feliz Ter você junto a mim outra vez, é lembrar todas as duras que fiz Tão satisfeito fiquei, ao sentir nosso amor de viver E nem sei se sorri, se chorei, gostei até mesmo a crer Recomeçamos assim a nossa felicidade Jamais alguém pensaria que aquela amizade viesse de novo a ter fim Mas durou pouco afinal, e esta nova ilusão terminou Eu não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou Eu não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou Recomeçamos assim a nossa felicidade Jamais alguém pensaria que aquela amizade viesse de novo a ter fim Mas durou pouco afinal, e esta nova ilusão terminou Eu não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou Você foi e não voltou Você foi e não voltou Eu não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou Eu não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou